Olá família, tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês como fazer instalação em arquivos APKS, XAPK, formato ZIP e APK mais OBB. Sempre que faço gameplay no canal, deixo na descrição o link para download. E algumas das vezes sempre vem desses formatos. E muitas pessoas aqui no canal ainda não sabem como fazer a instalação. E nesse vídeo eu vou ensinar da maneira mais simples, rápido e fácil de como fazer a instalação em esses arquivos. Bom família, se já gostou da ideia, mete o dedo no like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe para ajudar a família a crescer mais e mais. Sem mais delongas, roda a vinheta! Já separei os arquivos aqui família, que é no formato XAPK, APKS, ZIP e APK mais OBB. E lembrando que os arquivos tem que estar na pasta download, porque só assim o aplicativo vai conseguir achar e fazer a instalação. Pasta download, mas geralmente tudo que a gente baixa na internet vai para a pasta download. E o aplicativo família é esse, o APK.com. Com ele você faz a instalação de vários formatos de arquivo que existe na internet. É muito simples e fácil. Vamos clicar nele, clicar em install e vamos escolher. Primeiramente vamos escolher o arquivo APKS. Muito simples, marcamos o quadradinho e damos ok aí embaixo. É só aguardar um pouco para poder confirmar a próxima instalação. E é isso aí, já confirmamos. E pronto, o game já foi instalado. Voltando agora, vamos instalar. Clicando em install, vamos instalar o formato ZIP. Marcamos o quadradinho e damos ok. E já está lá em cima, já fazendo a sua instalação. Mais uma vez, vamos confirmar a instalação. Para ele finalizar a sua instalação completa. Mais um game instalado, que é o Deadly Delight Mobile. Voltando, vamos instalar agora o formato XAPK, que é o pirata. Marcando o quadradinho e damos ok. E vamos completar a instalação. Mais um game instalado, com um formato diferente. Voltando agora, vamos instalar o APK. Mais OBB. Sendo que o OBB não tem pasta, mas é muito simples. É só marcar o APK e o OBB. Mas em alguns games, pode ser que venha 3 arquivos. O APK, OBB e o UPDATE. Aí só é marcar o quadradinho na terceira e mandar instalar, como eu fiz agora. Já está instalado o teu Alkedeb. Muito simples e fácil de instalar esses arquivos com o aplicativo APK Combo, que deixarei o link na descrição, família. Bom, se já gostou do vídeo, mete o dedo no like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe para ajudar a família a crescer mais e mais. Até mais e fui! E aí